Música Inclusive da ministra Maria de Rosário, eu trago um abraço a nossa embargadora, uma companheira de luta, de caminhada, na promoção, na defesa de direitos humanos, não só do estado de Rio de Janeiro, mas de todo o nosso país. Saudar a companheira Nadine Borges, também uma parceira. A gente teve alguns momentos em Brasília, na Secretaria de Direitos Humanos, e o Rio de Janeiro a solicitou para que a gente pudesse contribuir também nessa caminhada. E podemos, outro grande parceiro, conceder o nosso, e militante da causa, companheiro, eu não vou saber o nome, Pedro, isso eu tenho verdade. É um prazer tê-lo aqui contigo, que já conhecemos a sua trajetória, que eu trabalho junto ao nosso conselho estadual, pela Jaqueline, que é militante. É bom a gente ver as mentores, né? É muito bacana. E falava, e falava, e já saudamos, né, a nossa Margarida Facebook, né, que ele conheceu, que ele viu, e a meninada presente, isso é muito, muito bom para nós. Saudar, né, Fernanda, da superintendência, Ernesto, que está lá quase para sair, porque está cheio de demanda lá na prefeitura, é um prazer que ele está aqui. E o nosso ser de referência, né, do CDDH de Petrópolis, do Concalde, do Navegócio. Essa semana a gente comemorou várias datas, né, em Brasília, atividades em relação aos 10 anos do Estatuto do Idoso, fruto de muita luta, de muita gente nesse país, o Dia Nacional, Internacional, né, da pessoa idosa. Mas essa semana já foi citada aqui, eu acho que é dia 5, né, a gente comemora os 25 anos da nossa Constituição Federal, no sábado, no sábado. E uma Constituição, quer dizer, que teve um papel muito importante, e eu gosto sempre de registrar os momentos, né, que vivemos lá na década de 80. Direitos foram amplamente assegurados, né, e protegidos por essa Constituição. Reconhecida no mundo inteiro como a Constituição cidadã, ou se falam em Constituição exemplar, protetora, garantista, né, progressista, quer dizer, e há outros adjetivos, né, que são utilizados para descrever essa nossa Carta de 1988, que foi promulgada após longos anos de ditadura, resistência, né, a essa ditadura. Na década de 80, lá para os idos de 86, quando foi convocada as eleições para eleger deputados e senadores, que seriam deputados e senadores que iam elaborar a Constituição, já havia um movimento pequeno, mas um movimento muito forte no Brasil, de elaboração de uma lista por parte das organizações populares, de quais deputados teriam compromisso com a causa popular. Ali já iniciou todo o movimento, do desejo daqueles setores que resistiram à ditadura, mas que, nesse processo de resistência, né, construíram propostas. Eleitos deputados em 88, né, já início de 88, todo um processo de construir as propostas das emendas populares. O Brasil inteiro, as organizações se encontraram, sim, uma das mais variadas temáticas, eles se articularam para apresentar, e foram centenas de emendas populares que obtiveram milhares e milhares de assinaturas no Brasil inteiro. Na questão do idoso, na questão da criança e adolescente, na questão da pessoa com medicina, na questão da saúde, educação, do lazer, e dos instrumentos de participação popular no processo constituinte. Hoje, a inovadora, né, a nossa Constituição, ela estabelece um verdadeiro mapa de proteção dos direitos fundamentais para assegurar a dignidade humana no país. E tudo em conformidade, né, com as normativas internacionais. Acolher os direitos civis, direitos políticos, sociais, econômicos, culturais, nelas incluíram, inclusive, direitos de grupos vulneráveis, né, como os indígenas, quilombolas, que na primeira vez aparece na nossa Carta Magna, a questão dos quilombolas, a questão dos idosos, das nossas crianças, das pessoas com deficiência. Incorporou também, caráter bem pioneiro, direitos ambientais, o direito do consumidor. Nossa Carta inovou ainda ao afirmar, e falávamos isso, né, na conversa, quando cheguei aqui, por uma emenda, né, uma emenda constitucional adotada recentemente, que tratava os direitos humanos, né, eles têm força de lei constitucional, né, como a aplicação imediata, independente de qualquer decisão judicial. A gente falava com a desembargadora, ela estava dando o exemplo, inclusive, disso. Mas, todavia, né, e sempre tem um todavia, apesar dessas garantias de tantas outras aqui, que nem foi mencionadas, persistem nos desafios de promover efetivamente a dignidade humana. Infelizmente, vidas precárias, pobres, sufridas, torturadas, né, curtas, desiguais, violentas, homofóbicas, artistas, sexistas, ainda são monerosas. É preciso avançar mais. O Senado Federal tramita um projeto que chama o PL-122, tratar a homofobia como um crime hediondo. Tramita também o projeto, né, a PEC do trabalho escravo, que vai penalizar aqueles, né, em sua propriedade serão desapropriadas em função desse tipo de trabalho, né, que terem a dignidade humana. Muito a que fazer. A pobreza, ela continua sendo um desafio generalizado em nosso mundo, em todo o mundo. Em fala recente, a comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, David Lai, ela afirmou que a desigualdade econômica e social entre os países e nações ainda é muito grande e potencializa a escassez de serviços básicos e a dificuldade de acesso a eles. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e um parceiro muito importante, né, para a nova governo federal, da Secretaria de Direitos Humanos, nessa questão da cooperação internacional, ele noticiou que cerca de um bilhão, 750 milhões de pessoas vivem na pobreza no nosso planeta. É quase um texto, né, podemos falar da população mundial atual. Apesar dos avanços, ainda há crianças mal-nutridas, ainda há crianças fora da escola. A tortura, a execução sumária de meninos e meninas pobres e não brancas, encarceramento em massa, a necessidade premente de conhecer verdades, memórias sobre a nossa história, uma sociedade dividida por classe, raça, gênero, né, também permanecem. O trabalho escravo contemporâneo corre solto e esquentarado à luz no dia nos grandes centros urbanos do Brasil, mas também nos Estados Unidos, nos países do sudoeste asiático, dentre outros. Florestas que se tornaram campos de gado, que se ampliam a cada dia, rios que se transformam em barragens, né, e é claro, a gente precisa gerar luz, né, para o povo, para toda a sociedade, mas muitas empresas são mais poderosas e ricas que muitos Estados e deveriam assumir responsabilidades por seu papel e suas ações. Esses dados melhoraram muito se comparado ao que foi o século XX, mas não são bons, não são nem satisfatórios, certamente poderíamos estar bem melhor hoje. Aí levantamos também algumas questões aqui. Como isso está sendo trabalhado no fórum, né, depois, Pedro, eu vou falar o que seria o fórum nesse contexto. Como avançar, né, na tão aclamada globalização ética, globalização solidária, que se tentou construir, bem se tentando construir, né, a partir das variáveis passos de discussão e efetivação dos compromissos, inclusive, compromissos internacionais da sublíquia. O direito ao desenvolvimento sadio, digno, anda, de certa forma, meio capenga. Parece que continuamos ainda a produzir, né, as ruandas, os congos, os brazis violentos, onde milhares estão mortos de forma sumária. Violência contra as mulheres, o racismo, estupros em massa, abuso de autoridade, a violência policial, a intolerância religiosa, os crimes homofóbicos, doenças endêmicas, educação sem qualidade, moradia inadequada, existem, né, apesar de várias iniciativas globais. Mas países latino-americanos conseguiram avançar, e vêm conseguindo avançar, assegurando mais direitos fundamentais que países desenvolvidos hoje em nosso planeta, por terem adotado exatamente políticas sociais mais adequadas. Foram avanços substanciais, tanto no âmbito de programas, ações, leis que garantem direitos sociais, como o de combate à pobreza. No Brasil, e posso buscar isso principalmente nos governos, nos dois governos de Lula e governo de Dilma, programas sérios, comprometidos, né, de combate à fome, combate à pobreza, geração de renda, incentivo à participação cidadã nas tantas conferências. E esse é um dado significativo, quer dizer, que está lá na nossa Constituição, né, esses instrumentos de participação popular. E não foi da cabeça de nenhum deputado iluminado, não, né, mas foi fruto de uma grande mobilização da sociedade brasileira. Né, há um artigo na Constituição que todo poder emana do público, será exercido por seus representantes, eleitos, e também, né, pela sociedade, nas formas, né, descritas na lei. E o conselho é uma forma de você descer o poder, né, de você compartilhar o poder, você construir políticas públicas. Claro que temos que avançar, né, o marco legal dos conselhos, como o Nicodemus falou, e estamos recebendo um documento que isso está colocado aqui, Nicodemus, né, deve ter a oportunidade de ver, né, definir, né, hoje no Brasil, quer dizer, são dentro do governo brasileiro, com cerca de 88 conselhos e colegiados que discutem, alguns com certa dificuldade, outros que querem autonomia para convocar suas próprias conferências. E nós estamos dialogando e construindo isso internamente em nosso governo. Nos últimos anos, né, e aí, em especial, eu estou falando, né, desses últimos 12, 15 anos, quer dizer, avanços, né, foram, avançamos, criamos esses espaços, né, importantes de participação, de tomada de decisão por parte, né, da população, quer dizer, mais, precisamos de mais espaços, como esse aqui, esse debate, um fórum, né, e mais espaços onde a população possa poder expressar seus sentimentos, as suas ideias, as suas propostas, né, e podemos eleger prioridades em termos de políticas que vão promover, de fato, direitos fundamentais de homens, de mulheres. É preciso garantir, né, que mesmo, e talvez especialmente em momentos de crise, né, os Estados continuem adotando políticas sociais estruturantes que possibilitem a participação daqueles que, em que essas políticas mesmo, né, se destinam. E é nesse contexto, né, que a Secretaria de Direitos Humanos, né, se propõe a realização desse Fórum Mundial, né, de Direitos Humanos a ser realizado em Brasil. É o início de um processo de construir a própria Conferência Nacional que vai ser convocada no âmbito do fórum, né, ela vai ser convocada a ser realizada a partir do fórum. É o momento de você, quer dizer, a Secretaria, quando a Ministra Rosário chegou lá em 2011, em janeiro de 2011, e Nadine estava junto, né, como Secretária Nacional de Promoção, cargo hoje que eu estou lá, né, então, naquele esforço de promover um grande diálogo, né, na área de Direitos Humanos. Até então, Direitos Humanos, inclusive no próprio Governo Federal, estava muito restrito, né, ou era a questão da memória e verdade, né, era muito isso, quer dizer, mas a necessidade de um grande diálogo, né, com a comunidade LGBT, com a comunidade das pessoas com deficiência, de fortalecer, né, e dar um apoio aos colegiados que lá funcionam, né. A SDH tem o Conselho Nacional LGBT, o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho, né, de Direitos da Pessoa Humana, que está fazendo 50 anos esse ano, e esperamos que no âmbito do fórum seja, né, sancionada pela Presidente da República a lei que a Câmara deve aprovar, criando o Conselho Nacional dos Direitos Humanos. A gente lá vai mais de 20 anos tramitando, né, acho que foi Itamar Franco ainda que foi, né, tanto que a ministra Rosário fala que vai ser uma homenagem ao próprio Itamar Franco e a João Goulart, né, e a João Goulart que criou o Conselho não, né, o CDPBH, e Itamar que propôs, quer dizer, eu acho que vai ser uma vitória importante, quer dizer, então fora o momento de fazer um grande encontro de todo esse esforço da Secretaria de Direitos Humanos, mas também da Sociedade Civil nesse diálogo, quer dizer, das pessoas com deficiência, né, das pessoas que estão junto à luta pelos direitos e respeito à pessoa idosa, à comunidade LGBT, mas também àqueles que estão no enfrentamento, né, de enfrentar e combater as torturas nas nossas unidades prisionais, aqueles que estão atuando num trabalho de buscar o respeito em relação à diversidade religiosa, quer dizer, e aí vai todo um processo que é, né, é o Direitos Humanos no dia a dia da gente, como o Pedro bem disse, quer dizer, Direitos Humanos eles são o que queremos, né, e podemos ser, mas precisamos que seja aqui e que seja agora, quer dizer, e esse é o espírito que se trabalha, né, o Fórum Mundial de Direitos Humanos, quer dizer, é uma iniciativa da SDH, mas é um momento de um grande abraço, né, e de nos preparar para uma pauta muito séria que vamos enfrentar nos próximos períodos, né, e nem podemos adiantar ela, né, esse debate junto à sociedade, junto, né, ao Legislativo Brasileiro, ao Congresso Brasileiro, de pautas importantes para nós, mas precisamos nos articular, e o Fórum é esse, um grande momento, nos articularmos para enfrentar uma pauta importante que vai vagar numa conferência, né, uma Conferência Nacional de Direitos Humanos e esperamos para a participação de todos, né, e todas. Recebo o documento, né, e vou levá-lo lá para a coordenação, né, do nosso Fórum Mundial, né, e com certeza vai contribuir muito. Obrigado a todos pela atenção, muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto